Agora sim. Demorou. Mano, o Daniel Garnetti é um mano do interior, que cresceu no interior de São Paulo, nasceu no Butantã, gosta de um basquete e pelo basquete conheceu o rap. E o basquete e o rap foram esportes, e foi o esporte e a música na sequência que me mostrou pessoas negras numa outra condição que eu estava acostumado a ver na TV. E aí, pô, eu vi os caras no basquete, aqueles clipes, os clipes sempre com música de rap, e eu falei, pô, mano, se tiver que ser um tipo de negro específico, eu quero ser esses caras no basquete, do rap. Aí eu entrei no basquete, joguei por, sei lá, oito, seis anos, assim, da Federado, dos 12 aos 18, e aí eu fui, eu já curtia rock, por infância de um amigo, que também jogava basquete, mas eu sempre, era sempre um clipe de rap junto com o basquete, né, mano? Aí um primo meu apresentou Racionais e... Fudeu, né? Caraca, mano, que da hora, mano, é isso, saca. E ele me apresentou Racionais, eu estava morando no interior já, ele veio de São Paulo, estaciona aí, isso é um gol, em 97, né, 99, e ele desceu assim pra mim, se eu fosse aquele mano que te humilhava um sinal, por menos de um real, minha chance era pouca, se eu fosse aquele moleque, caralho, mano, isso aí é poderoso, hein, mano? Cabulhoso! Nossa, aí eu fiquei doido e comecei a ouvir muito, e eu tinha hábito na infância, assim, pra adolescência, de criar coisas, assim, tipo, eu vi um brinquedo, tentava reproduzir em papel, papelão, criar. E eu falei, mano, vou fazer isso com as letras, né? E aí eu comecei a fazer uns raps, você lembra do Desigual? Desigual, mano, o Luciano Desigual! Desigual, eu mandei pra ele um rap pra um maninho, que nem a molecada faz pra gente, mano, você vê esse rap aí que eu fiz, fala, o que você acha? Ele, ah, tá ruim, mas é um rap. Eu fiquei feliz, falei, nossa, mano, eu só queria que fosse um rap, pode até estar ruim, tem problema. E aí eu comecei a aprimorar, aprimorar, cara, e na época, assim, eu só conhecia aquele rap mais gangsta, sabe? Sim. E eu achava massa, mas não tinha, não era a minha realidade. Aí eu falei, nossa, mano, se eu fizer isso aqui, eu tô mentindo, né, mano? Como que eu posso fazer uma parada diferente? E aí eu comecei a fazer, sem saber, umas coisas parecidas com o que, depois eu fui ver que tinha o Slim fazendo, o canal fazendo. Sim, o pessoal chamava de rap alternativo, né? É, a gente chamava de rap alternativo. Eu comecei mais ou menos assim também, eu tinha, tipo, quando eu voltei pra São Paulo, eu morei em Goiás por uns sete anos, assim, dos sete aos treze, dos seis aos treze. Quando eu voltei pra São Paulo, eu também só conhecia, mano, só ouvia esses rap mais gangsta aí, tipo, eu falava, mano, hum, tá bom, né, mano? Tipo, eu tentava ouvir outro tipo de música que a molecada ouvia, não curtia, e eu ouvia os rap gangsta e falava, tipo, putz, eu gosto disso, mas eu não vou falar isso. Eu não sou criminoso, eu não, tipo, eu nem colo com os criminosos, tipo, eu respeito, mas eu não vou atrás dos caras, tá ligado? Então eu não posso ficar contando histórias que eu não conheço, né? Tipo, e aí eu conheci o Slim também, tipo, no bocado da forte, falei, mano, esse bagulho é mais legal. Eu comecei, tipo, mais legal, assim, lógico, tipo, me identifiquei mais, né? Mas, por isso, desculpa, te interromper. Pô, da hora, então. Foi mais ou menos isso. E, assim, o rap gang, o assassino brasileiro, trabalhava muito, assim, a questão da narrativa, da impostação, da imposição e do realismo, né? Sim. E, pô, eu achava massa, mas eu falei, mano, achei massa, mas eu queria fazer de outro jeito. E aí eu comecei a fazer de outro jeito, assim, que eu falei, mano, se eu continuar isso, fazendo desse jeito, em alguns anos, mas eu vou ser o melhor nisso aqui. Aí eu conheci o cabal, eles lindam, eu falei, eu falei, mano, acho que eu vou ter que começar um pouco mais embaixo de novo. Acho que é daqui a alguns anos mesmo, né? Sim, mano. E aí, o resto, um pouco isso daí, o tempo foi passando, eu aqui em Piracicaba, eu via muitas batalhas, Santa Cruz, via aquela batalha do cabal, conhecida, aí eu tava nos projetos com pequeno, de fazer uma filial da Cufa, em Piracicaba, e acabou que não rolando, mas a gente tava em direto contato e resolvemos, então, dar início a uma batalha, né? Que foi a batalha central. E a partir daí, a cena de Piracicaba, assim, já tinha meio que... Como tô no Brasil, em 2005 até 2008, 2009, a cena tinha meio que dava aquela baixada, ela voltou com a central, que voltou por causa da Santa Cruz, por causa da Emicida, de toda aquela história. E aí, mano, nós começamos a produzir muito junto, eu e o pequeno, né? A princípio, a gente não iria ser uma dupla, mas a gente começou a produzir, unir muito forças juntos, e acabamos fazendo uma dupla de música e de produtores culturais da batalha. Depois eu passei uns tempos, voltei uns tempos em São Paulo pra ficar mais próximo, pra dar uma sacada que tava pegando. E aí, foi mais ou menos isso. Massa. É, eu conheci você como pequeno mesmo, assim, vocês não faziam juntos, né? Mas vocês estavam sempre juntos, vocês já eram uma dupla antes de ser uma dupla, né? Sim, exato. Vocês... Foi em 2010, pessoalmente, né? Eu já conheci você antes, eu não falei naquele dia que a gente fez a live, porque me fugiu na hora. Mas eu conheci você no Orkut, quando você fez aquele rap do Boris Kazoi. Ah, pode crer. Mano, os primeiros raps que viralizaram, tipo, real, assim, tipo, viral, na rede, rap contextual, que é muito o que o Brasa faz, como o Brasa cresceu nas redes sociais, é muito o que o Seed faz com as poesias também, é muito o que os youtubers faziam, os youtubers de anime, eu fiz com o McHue, mas foi muito, tipo, foi o primeiro que eu via fazer isso no Brasil, assim, desse jeito de pegar um bagulho que tava acontecendo ali na hora, tipo, o que aconteceu num dia, soltar um rap dois dias depois, que, mano, primeiro que era um momento difícil de você conseguir gravar um rap e um clipe. E você fez um clipe, tá ligado? Isso, mano, foi um bagulho cabuloso, tá ligado? Tipo, e foi aí que eu conheci o seu trabalho, já te acompanhava nas redes, tipo, lá no Orkut, de Facebook e diante disso. E aí, em 2010, eu conheci você, o Pequeno, lá no Festival de Aleto, do Pedro Gomes, e aí eu peguei, tipo, a gente trocou, eu tava vendendo o meu single, tipo, vocês tavam vendendo um EPzinho cada um, nós trocamos. Isso, pode crer, eu lembro desse dia. Foi muito massa essa experiência do Boris, eu fiz a letra, eu mostrei pra um brother que tinha uma cyber shot, ele falou, mano, vamos fazer um clipe. Falei, será, cara? Não, vamos fazer, então demorou. E esse ano faz 10 anos, cara, esse vídeo, né? Acabou muito. O YouTube era outra dinâmica, né, cara? Era outra política, não tinha propaganda, era outra realidade, e eu até sinto um pouco, assim, que eu quero pegar um pouco de novo essa veia, porque eu fiz uma parada muito difícil na época, que hoje todo mundo faz, e eu que fiz. Naquela época, não faço campo hoje, queria retornar um tempo isso. Eu comecei, tipo, naquela época, nesse mesmo ano, eu já tinha um projeto de vlog pra falar de rap, que é muito o que a rapaziada já faz hoje, que é, tipo, falar resenha de disco, react, esses bagulhos, tipo, falar dos discos, né, tipo, eu tinha, só que, mano, o bagulho era que eu tinha uma câmera mini DV, então, tipo, pra eu gravar uma parada, eu tinha que demorar mais uma hora descarregando a câmera, aí editar, o computador era ruim, eu desisti, tipo, no primeiro vlog, tá ligado? Porque o vlog tinha 12 minutos e ninguém assistia vídeo de 12 minutos naquela época. Hoje em dia, o pessoal assiste, mudou e mudou muito isso, mas em 2010 era foda, tá ligado? E quando eu... Era só vídeo de aniversário, vídeo cacetada, né? Quando eu comecei o McRuê a fazer os rapid game, tipo, eu era muito inspirado nessa questão, nessa veia de fazer as paradas com o contexto na hora ali, tipo, atual, né, fresco, que é o que os youtubers fazem, é como que você cresce no YouTube hoje em dia, é pegando trends, né? Sim. E, mano, da onde que surgiu o contexto do consultor de rimas, o canal e os vídeos com as dicas, né? Do consultor de rimas. Como que começou o consultor de rimas? Quando eu fui pra BH, né, e batalhei lá no duelo, quando eu voltei, a molecada... Eu recebi, assim, dez solicitações de amizade por dia até dois anos depois, tá ligado? e a molecada perguntando, meu, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E eu já era professor, e você sabe, né, todo rapper no início é muito... Você era professor do que? Contextualiza o pessoal aí. Todo rapper no início... Desculpa, não entendi o que você falou. Você era professor do que? Contextualiza o pessoal aí. Ah, sim. Eu me formei em educação física, né, eu... Então, eu já tinha essa parada de dar aula, e muitos rappers no início da carreira, a pessoa convidou, você não quer falar com a minha turma na escola? Você não quer vir aqui na fundação com a minha ideia com a molecada? Então, eu já fazia muito isso e eu gostava muito de fazer isso, né? Para muitos rappers, muitos rappers fazem porque é o que tem no início, mas eu também fazia por isso, mas também porque eu gostava. E aí, a molecada fazia mais ou menos as mesmas perguntas e eu já estava começando a observar o que as pessoas ensinavam no YouTube. Eu falei, pô, meu, ninguém está ensinando isso. Aí, eu fiz um vídeo tosco, assim, no Facebook em 2015, ensinando... Era ensinando alguma coisa do tipo... Deixa eu lembrar. Ah, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, eu fiz esse vídeo e aí eu falei, ah, não tem ninguém fazendo isso no YouTube mesmo. Quando der, eu vou lá e faço, mas eu tinha uma ambição de ser o primeiro a ensinar uma coisa de rap na internet. Fácil. E aí, passou um ano, cara, e o menino de Brasília, ele fez um vídeo ensinando a mesma coisa que eu tinha ensinado no Face. Não sei se foi coincidencial ou não, mas eu falei, meu, isso aqui, uma hora, vai começar a ser comum. Preciso fazer isso logo. Aí, eu dei o pontapé inicial no consultor de rima e também ligando ao fato que lá em BH, quando eu fui batalhar, eu fui para um trabalho do mestrado. Quando eu voltei, eu fui para a seletiva e nesse mesmo ano eu estava concluindo o mestrado e o meu trabalho era sobre a batalha central, virou uma dissertação, mas você sabe, a dissertação é uma parada que é ruim de distribuir, de compartilhar. e aí eu comecei pegar aquela parte teórica chata, que é chata em geral, fazer uma introdução com aquilo e um final com a prática da batalha e aí começou o consultor de rima. E aí o pessoal começou a assimilar a prática à teoria, né, mano? Sim, exato. Exatamente, foi essa a ideia. Agora, assim, eu estou mais pegando pela falta de tempo as oficinas reais, da vida real, assim, edito, levo entrevistas, edito e jogo. Mas assim, no início eu tinha um grande bloqueio de criar conteúdo porque eu estava muito naquele mundo acadêmico, meu, como que eu vou comprovar o que eu estou falando? Depois eu comecei a ver, eu falei, mano, o mercado aqui é uma coisa muito mais simples. E aí eu comecei a dar coisas simples para começar a fazer isso há muito tempo, prática, né? E daí no curso, daí eu já dou uma uma aprofundada nisso com a molecada. Eu comecei a dar uma aprofundada no curso porque pensando, mano, acho que a molecada não vai curtir porque eles querem a prática. E eles ficaram fissurados na parada da história e tal, e eu fiquei muito feliz por isso. É aquela parada, né, mano, que tem o MC que ele está aí porque ele quer ser o hype, né? Ele quer ser o cara ali que está como se ele estivesse jogando uma pelada, tá ligado? É o cara que está ali pela moda, que está ali pelo entretenimento. E tem o MC que vai sair dessa parte do entretenimento e vai colar para a parte mais profissional e vai querer se aprofundar, né? Isso acontece com tudo, né, mano? Eu estou olhando outro município porque eu estava fuçando o seu Facebook, mano. Ah, sim. Para achar os seus primeiros vídeos. Meu Deus! Nossa, esse daí é quando eu estava fazendo, eu acho que eu estava fazendo a divulgação do álbum, Aviso o Mundo, acho que eu estava convidando o pessoal para o show de estreia, eu acho. Massa! Eu estava dando uma fusada aqui para ver se eu achava esse primeiro consultor de rimas. Cara, esse primeiro consultor de rimas tem que rodar, hein? Está mais ou menos setembro de 2015, cara. Eu estou... E está celularzinho de pé mesmo. Ah, então deve estar perto. Eu estou no começo do seu Facebook aqui. Você está no Facebook e página, né? No pessoal, só você postou uma página? É, na página. Vai lá na página. A página tem menos conteúdo também, está mais fácil achar. Mas, mano, e aí, você começou a gravar isso daí no YouTube e virou o curso, né? Que não é o curso consultor de rimas, o curso tem outro nome. Como que é a mudança da adaptação do conteúdo do YouTube para uma metodologia do curso? Esse curso também é embasado na parte que você fez da dissertação? Ou ele tem coisas a mais? Você adicionou coisa? Conta aí para a gente um pouco do curso, da jornada do MC em si, né? Beleza. em 2016 eu já tinha planos de lançar o curso online, só que eu não tinha pernas. E aí eu fui lançando gratuito e tentando e pensando, mano, um dia eu preciso gravar o curso e tal. Só que você sabe, né? Como que você vai parar o que você está fazendo para gravar um curso inteiro com o risco de só assistir e falar, não, não é isso, tá ligado? Eu falei, porra, mano. Aí o Sesc, aconteceu um negócio assim, o Sesc chegou para mim e falou assim, ah não, desculpa, antes disso, eu fui convidado para participar de um grupo de pesquisa na USP, Butantan, sobre cultura negra na escola. E eu dava aula toda quarta-feira junto com o professor de história, aula de rap por dois anos. Você imagina, dois anos, eu pesquisei muita coisa e até para não ficar, porra, dois anos, cara, eu só estava acostumado a ensinar rap em duas, três horas, assim, eu não conseguia passar mais do que aquilo. E aí eu fui introduzindo nas aulas da escola, né, e era na escola, assim, normal mesmo, era na escola pública municipal de São Paulo, eu colava ali com a professora, aparecia ali, a gente fazia as aulas junto com o rap e no meio termo o Sesc me abordou e falou assim, Daniel, eu quero que você faça uma coisa de três meses com jovens, o que você quiser. E aí eu vi a oportunidade, pô, três meses dá para eu enxugar bem a parte que é do rap mesmo, do artista, condensar e passar para o molecada. Aí eu montei um plano, por exemplo, a história do, começa assim, tipo, homo sapiens e a fala, brincadeira com as palavras, as linguagens, os territórios, as poesias, aí até chegar eu brinco com o Marcelo, as metáforas, oi? Eu brinco com o Marcelo, que é que ele tem aquela palestra, Infinity Class, que ele começa assim, ele começa falando, então, vamos falar sobre hip hop. Existia o homo sapiens, ele descobriu que a pedra fazia fogo, eu tipo, e aí assim, é tipo isso, cara, e assim, a primeira semana da jornada do MC, o moleque, o primeiro aluno meu, quando ele comprou o curso, tinha só o site, assim, eu estava gravando ainda, e aí os primeiros vídeos eram só sobre isso, falei, mano, o moleque vai devolver o dinheiro da hora, e não, mano, eles ficaram, se amarraram pra caramba, porque essa é a ideia que a gente estava falando da ferramenta e do conceito, eles entenderam o conceito, o homem brinca com as palavras desde sempre, o homem brinca com música desde sempre, então, tipo, mudou a tecnologia, a gente tem aplicativos, a gente mora em cidades, mas isso aí é quase que natural o homem, então, veja por esse lado, e aí eu criei essa metodologia, eu tive a oportunidade de criar no Sesc, eu testei com uma molecada, né, porque eu dava aula presencial pra eles, e um amigo meu do rap, o Graeme, ele filmou o curso todo, e minha estratégia inicial era editar o curso filmado e microfonado, e vender esse curso, só que aí eu comecei a pensar que eu não ia estar falando diretamente com quem comprou, talvez não se fosse tão legal, aí o que eu fiz? Comecei a picotar esse curso e distribuir no meio do consultor de rima gratuito, e regravei o curso, e nessa de regravar, surge já com as outras oficinas, com as aulas que eu já estava dando no ano da escola, começaram a surgir outras questões que eu não tinha pensado no curso, por exemplo, o que é o trocadilho na língua portuguesa e no rap, coisa que eu não tinha pensado na época do curso, por exemplo, o fato da cabeça do tempo, do quarto tempo, bater em geral na regra, com a silaba tônica, algo que eu sabia, mas eu falei, meu, qual é o padrão que eu estou identificando, mas eu não estou entendendo, eu falei, puta, a silaba tônica, e aí comecei a pôr isso no curso. Você começou até mesmo a aprender mais para ensinar, tipo, algo que já era natural, você foi atrás do conceito, você já tinha a ferramenta, mas ainda não sabia o conceito, e tipo, foi atrás disso para ensinar, né, mano? Exatamente, e assim, eu tinha uma ideia, assim, meu, eu quero ser um dos maiores letristas que quem me conhece já viu, e daí eu fiquei pensando, meu, qual é o melhor jeito, como aprender mais, que possibilidade tem mais de aprender do que você ensinar? Mano, ensinar é o melhor jeito de aprender. Então, a cada oficina, a cada vídeo que eu gravo, eu olho e falo, puta, nessa época eu sabia até aqui, nessa época eu só sabia falar assim. Então, começou a ficar assim, só natural para mim, e até a postagem que eu falei para você de bloqueio, que eu postei lá no meu Facebook do bloqueio criativo, a multa é impressionante, cara, quanto mais eu ensino, mais dificuldade de escrever eu tenho, né? Porque, mano, é uma parada que, eu entendo isso na questão do tipo, você ensinou, você está ensinando, então você, tipo, não se permite fazer menos do que a certo nível, tá ligado? Então, quando você começa a escrever, você já tem a obrigação de começar aqui, tá ligado? Você não pode, tipo, começar aqui, você não pode começar embaixo, você tem que começar aqui. E aí você vai começar, tipo, você não começou aqui, você já desanima, tá ligado? Porque você sabe que se você começar, tipo, aqui, você vai para cima. Só que a gente esquece que muitas vezes a gente começa embaixo e desenvolve, tá ligado? Mas isso você não pode, porque a gente fica nessa parada de, tipo, eu tenho que ser melhor porque eu ensino, tá ligado? Eu não posso ser meia boca, porque daí o cara vai falar, tá, mas você tá me ensinando isso, mas eu ouvi sua música lá. E, tipo, não estava assim, tá ligado? Pode crer. se infectou completamente isso. Que é a parada, na batalha também, Tipo, o cara, tipo, você vai ser jurado na batalha e vai falar, tipo, legal, você tá me julgando, mas e aí? Cadê o seu trabalho na rua? Quanto estacional você tem? É pesado, né? O fardo do professor é pesado, tá ligado? O que muita gente entende é que nem sempre o cara que entende do conceito, da prática e até mesmo, tipo, sabe o que é necessário pra ser 100% naquilo, tem capacidade de ser 100%, mas ele entende o que você precisa fazer, tipo, por isso que existe o treinador de futebol, o treinador, tipo, nem sempre o treinador de futebol é o cara que era o Ronaldinho, tá ligado? Mas o Ronaldinho, ele teve bons treinadores também em algum momento que souberam o que fazer pra fazer o seu desempenho máximo como o Ronaldinho, tá ligado? Exatamente. Por exemplo, não tem como o técnico do Jordan a ser melhor do que o Jordan. E ao mesmo tempo, o Jordan não seria o Jordan que a gente conhece sem determinados técnicos que ele teve ao longo da vida. Com certeza. Tipo, em vários esportes a gente vê isso. Por que na rima ia ser diferente, né, mano? Exato, exatamente, né? E daí vem também um pouco daquela dualidade, a gente sempre vê aquela polêmica do talento versus aprendizado, né? Como se fossem coisas opostas. O talento existe, não dá pra negar, né? São coisas biológicas, não tem muito o que se fazer. E o trabalho duro também existe. E além do que, nós não conhecemos os mais talentosos, porque geralmente os que conseguem um lugar legal não é por causa do talento. Assim, é também por causa do talento, mas é um detalhe como qualquer outra coisa. É, o talento ele ajuda, mas ele não conclui, né? Exato. E aí, mano, a gente entra aqui no bagulho, no ponto alto que a gente queria discutir nessa live aí, que são, mano, as polêmicas que foram rolando por conta dessa ideia de cursos de MCs durante os últimos anos, tá ligado? Sim. Tipo, quais são os problemas do curso de MC online? Antes de a gente entrar nesse assunto, só dar uma lembradinha, pessoal aí, se você é MC de batalhas, se você é MC rapper, tipo, cola lá no nosso grupo de estudos, ele é de graça, tá ligado? Eu não aceito todo mundo, não deixo aberto pra todo mundo entrar, eu vou aceitando, porque tem um monte de robô que fica entrando em grupo e fica lá espalhando o grupo, eu não gosto de robôs. Então, tipo, se você é uma pessoa real, você me cita lá que a gente vai aprovar a sua entrada no grupo, a gente vai postar uns conteúdos lá, eu vou fazer uma live a cada segunda-feira desse mês aqui, certo? Vou até anunciar agora em primeira mão, porque no mês que vem eu vou lançar o e-book lá, um livro virtual chamado MC Rex, Quebrando o Código das Batalhas. Vão ser 15 capítulos explicando como você melhora nas batalhas sem precisar ser o MC fodão, mas você vai precisar ser o MC fodão quando você terminar de ler essas dicas, tá ligado? Porque é um caminho assim, é o caminho que eu aprendi. Eu nunca fui o cara mais talentoso, tá ligado? E aí eu vou soltar esse livro aí pra quem tiver lá no grupo, vai ser de graça, depois eu vou soltar ele no Amazon cinco contos só pra, tipo, falar que tá lá, tá ligado? Dá cinco contos, porque se é de graça pra todo mundo, ninguém dá valor. Então, quem tiver no grupo, eu mando e vai acompanhar, tipo, as lives onde eu vou falando sobre a construção do livro também, falando sobre os tópicos, e aí quando eu soltar o livro fica lá de graça pra quem tá no grupo e depois eu boto no Amazon pra quem tiver Kindle ou quem quiser baixar no celular e é tudo nóis. Certo? É da hora, eu quero conhecer essa obra. Voltando pro problema aqui, pro problema. Cara, você, tipo, foi o cara que eu vi primeiro fazer isso, de divulgar um curso online, tá ligado? Canal no YouTube, tipo, eu já tinha visto algumas outras dicas, tipo, muito mais voltado, lógico, ao beatmaker, beatmaking tinha muito questão de youtuber falando sobre beatmaking, a gente tinha um canal sobre produção de áudio, que era o canal do Coisa Simples Studio, a gente tinha lá o Dica Simples, a gente fazia muita coisa falando sobre mixagem, masterização, voltado pro rap mesmo, com o Yuri Stoko, que era o produtor que cuidava dos meus trabalhos, e... Mas de MC, mano, você foi o primeiro que eu vi, tipo, não sei se teve outro antes de você, tipo, a fazer a parada. É uma parada que eu sempre pensei em fazer, porque eu sempre fui muito professoral também nessa questão, mas eu sempre preferi fazer com pouca gente e, tipo, na amizade, porque o meu estilo de ensinar é diferente, tipo, eu não gosto de... Eu sou... Minha paciência é limitada. Eu falo uma vez, eu falo duas vezes, na terceira eu já não quero falar mais, então não ia ter da certa. Duas vezes e marcar até três, na quarta, checkmate, que menos três. Eu não chego na quarta, checkmate, não tenho a dor de marcar, então eu sempre estivei bastante MCs que estavam próximos a mim, né? Então, tipo, você tem aí uma molecada, tipo, o Chaveiro, o Chaveiro, mano, o Chaveiro tirou o garnet da seretiva. Os meninos que trabalhavam comigo no Aliciário Escultural, Bona, G.O., que foram os últimos agora, Mota, estão vários manos aí que passaram... Mostra, perdi pro Mota também, cara, você é um bom professor. Eu sempre... Eu nunca neguei o conhecimento, tá ligado? Sempre quis, sempre pensei em fazer algo, tipo, mas eu nunca tive... Eu sabia, eu sei que esse não é o meu perfil, tipo, eu sou o cara que organiza o CPBMC, isso é o que eu faço, eu penso na estratégia pra coisa acontecer. É a minha missão nessa parada aí. E aí os MCs aprendem no meio do caminho. Sim. Você foi o primeiro que falou dessa parada aí, tá ligado? Sim. Com essa ideia, tipo, do marketing digital, inclusive, ser muito chacotado na internet por conta de vários caras que são picareta mesmo, e meu coach, tem vários caras que são bons e tem vários caras que são picareta mesmo, tá ligado? Que nem tudo na vida. Tem caras que são picareta mesmo. Eu achei até que quando você começou com essa parada, tipo, ia rolar uma chacota com você, tá ligado? Sim. E... Eu também. Então, nas redes eu nunca vi nada disso aí, tipo, eu já vi nego dando indireta, brincando com esse bagulho de curso de MC, mas nunca vi ninguém acusar você, tipo, geralmente, tipo, diretamente, não, garnete. porque, tipo, eu acho que tem duas coisas, dois pontos importantes. É... O primeiro ponto é você ter um trabalho concreto na rua, tipo, antes mesmo de fazer esse curso online, tá ligado? E o segundo ponto é que eu acho que a maioria das pessoas não deu importância e não leu o que você estava divulgando, tá ligado? É... Eu acho que muito de você não ter sido chacotado, não ter sido apontado como foi o Maomé e como foi o Kant, obviamente, tem um outro recorte que a gente vai discutir mais pra frente, foi que as pessoas não te deram atenção. É... Como que você vê isso? Como que foi esse começo e quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou a divulgar esse curso online? É... Como que foi a aceitação disso na sua roda de contatos mais próximos? E como que foi a aceitação disso num âmbito maior? Se você conseguiu passar da sua bolha ou se isso não passou da sua bolha? Porque, querendo ou não, eu estou falando que eu vi, que eu sei, que você foi o pioneiro, que eu estava lá, mas eu sou parte da sua bolha, tá ligado? Sim. Como que você vê isso? Tipo, como é o criador da parada mesmo. Então, é... Você fez uma... uma boa leitura aí, porque eu... Um dos cenários que rola é... A galera da minha bolha acha sensacional e alguns vizinhos ali da bolha, até de dentro mesmo, acham sensacional, pra mim, na minha frente. Quando eu não estou e fora da internet, eles fazem piada, né? Pô, aprender a rimar, rimar, né? Chega assim até a gente. E tem esse outro recorte que ainda não... não me deram a atenção devida. E esse recorte, ele vai acontecer... Quando o consultor estiver no nível que eu planejei pra ele, isso vai acontecer. Igual aconteceu com os outros MCs, né? Com o Kant, com a Omer. E aí também tem esse recorte da questão do... do meu trabalho até agora ter sido um trabalho muito engajado politicamente, racialmente, pelas minhas batalhas. Então, digamos assim, as pessoas não... não se sentem confortáveis em questionar a minha iniciativa pública. Porque... Tipo, por eu ser um MC negro, cujo trabalho é politizado, cujo trabalho está lançado, está lançado em streaming, em TV, cujas batalhas foram até longe numa determinada época. Então, a pessoa se sente... que é um tiro no pé fazer essa brincadeira pública, relativo ao meu trabalho. Então, rola nos bastidores e também não atinge uma repercussão grande ainda. Mas isso vai... Assim, se Deus quiser, isso vai acontecer ainda da repercussão grande. Tomara! Estamos trabalhando pra isso aí, né? Tipo, eu acho que assim, eu até coloquei na tela aí o GC que eu acho que dentro de parte do seu trabalho não ter tido uma repercussão maior é por conta do recorte racial, que as pessoas não dão tanta importância pro trabalho do preto dentro das mídias, das grandes mídias, né? Tipo, que é a questão do protagonismo. A gente não tem protagonismo e... Ainda mais nessa era de hype, tipo, a maioria dos artistas que tem hype são os brancos, tá ligado? É verdade. E quem, tipo, lançou os cursos foram, tipo, dois artistas brancos, os cursos que foram chacotados. E isso, tipo, entra nessa questão da apropriação e do protagonismo. Eu acho que esse foi um dos problemas que a massa mais viu, tipo, na hora que esses cursos saíram. Tipo, pô, não é o cara que é... É aquela cena do Todo Mundo Deu Cris que o Drew pega o bagulho e fala, rappers brancos? Tá ligado? Ele não quer saber se são os beat boys, tá ligado? São rappers brancos. E aí, isso, tipo, muita gente já tinha esse ranço com os caras por serem rappers brancos. O Malmé tinha, tipo, lógico, um reforço da questão política, né? Que ele foi o cara que protagonizou aquele cypher do MBL junto com o Budi Polk e companhia. Tipo, isso pesou muito negativo pra ele na hora que ele lançou o curso. E o Kant apareceu com esse curso na época que ele tá entrando no Damassa Clan, que foi outro protagonista aí, tipo, de várias discussões sobre a apropriação cultural, tá ligado? Sobre o protagonismo branco dentro da cultura hip-hop. Como criador de conteúdo, também como MC, tipo, você já sentiu essa trava, né? Tipo, esse teto mais baixo pra quem, tipo, é o criador preto e, além disso, óbvio, o cara que tem um trabalho mais politizado, na hora de você ter um trabalho mais comercial, tipo, um trabalho vendável, seja ele um curso ou seja ele até mesmo um show mais caro ou um videoclipe com outro tipo de música? Sim. Então, eu tô sentindo mais, bastante agora com a questão do curso que ele tem cada vez mais se profissionalizado e agora eu tô começando a fazer uma experimentação nova com a música também, né? Que, assim, eu fiz um show oficial em julho do ano passado com o Pequeno que foi o último show oficial da dupla. Então, a partir daquele show, Daniel Garnetti, porque ele não é mais uma dupla, o que não quer dizer que a gente não possa fazer os shows do Daniel Garnetti Pequeno, mas a priori a gente não cria mais juntos, assim, música, né? Mas ele tá por trás de muitas criações minhas e vai estar daqui pra frente. Então, por exemplo, eu lancei Eletroback, que é um é um som mais afro, afro-trap, assim, mas, assim, eu ainda tô dentro da minha caixa, então, ainda tô dentro da minha zona de conforto do que as pessoas esperam de mim. Mas eu estou, depois de já ter passado por tudo isso e ver que nós somos artistas negros fadados a morrer devendo, se a gente não disser agressivo no mercado, eu tô disposto a entrar agressivo, a ser um músico, um artista agressivo, e criar um produto agressivo e nem por isso menos autêntico. E pra isso, sabe o que que rola? Rola muito você fazer uma blindagem em relação ao seu próprio sua própria agulha. Porque, assim, parte dos caras que me zoam por baixo são os caras da minha própria agulha, tá ligado? Que vão falar Ah, o cara vai ensinar pra branco, eu não faria isso e tal. São caras que cresceram comigo e se eu sentir isso como, nossa, eu tô traindo minha cultura e tal, eu vou ser mais um que vai chegar muito perto e nunca vai mandar minha mensagem, assim, então, eu vejo as coisas que você estuda, que são coisas raras no mundo em si, são coisas que eu estudo também, então eu tô aprendendo a pensar na seguinte parada, independente da minha representatividade social e política, é importante eu transcender isso como indivíduo até pra chamar os mais jovens também, ó, tem um caminho pra nós que não é só esse caminho que a gente tá sempre no quase, sempre no quase, então, eu tenho trabalhando nesse sentido, me fortalecendo nesse sentido e buscando fortalecer irmãos nesse sentido, e uma coisa que eu tenho muito orgulho de contar até pra você em primeira mão na internet que ninguém sabe, é que a maioria dos meus alunos pagos do curso, mesmo sendo, vamos dizer assim, ele tá entre o curso mais barato que existe no mercado e o mais caro, ele tá no meio, 70% dos meus alunos são negros, né? É, porque eu acho que até porque rola a identificação, né, mano? Os caras sabem que se eles comprarem um conteúdo com você, eles vão ter um conteúdo que contempla eles. E aí, mano, é deixando uma parada bem, tipo, escura aqui também, mano, que não tenho nada contra o Maomé lançar um curso, o Kant lançar um curso. O meu problema é essa questão do protagonismo. Por que eles são os protagonistas sozinhos? Não tem problema por eles serem protagonistas também, porque eu acho válido o trabalho que eles fazem. O Maomé, na época que começou com a Conecrio, era um trabalho subversivo, na questão da liberação da maconha e tudo mais. Os caras chamavam até de um novo Planet Ramp, né, mano? Sim. Lógico que, politicamente, rolou ali uma confusão de posições políticas ali, eu já não concordo, mas quanto MC, mano, você não pode falar que o Maomé é um freestyler ruim, que ele tem a caneta fraca, tá ligado? Sim. Lógico que as escolhas do mercado da Conecrio não foram as que a maioria dos MCs da nossa época gostariam de ter feito ou fariam, tá ligado? Sim. E a mesma coisa é o Kant, ele tem ali, eu não sei, não vi o vídeo de venda do curso dele, eu só vi o Flyer que tá todo mundo divulgando, que todo mundo chacotou, mas pelo nome do curso é tipo, aprenda a rimar com o Kant. Eu não vou entrar num curso desse esperando que ele me ensine os conceitos de ser um MC completo. Eu entro num curso desse esperando que ele me ensine as técnicas que ele usa pra fazer o speed flow, tá ligado? Eu entro nesse curso. Você assistiu hoje ou amanhã. É, tipo, eu entro esperando sair de lá sabendo fazer o dedinho, tá ligado? Exato, exato. É, e isso, não tô falando que é menos legítimo, tá ligado? É legítimo. Só que por quê o mercado existe pra o Kant e pra o Maomé e o mercado não pode existir pra o Garnet, tá ligado? Pro cara da escola do Flow. Tipo, é afro alguma coisa. Eu sou muito ruim com nomes. Pessoal que sabe do CPBM se saca, tipo, já trombei esse mano em rolê, já mano, tipo, mas é, acho que é afrojou, não é, mano? Eu tô na dúvida. É afrojou, não é? Afrojou é outro humano, né? Sei lá, desculpa, desculpa, perdão. A gente erra na hora, e mano, tipo, eu acho que muito também do que se fala do curso de MCs online é que é uma escolinha de rima. E existe. Tá, tipo, foi o que eu falei, eu entro no curso do Kant, depois eu tô ali no curso do Kant esperando aprender a rimar igual o Kant, a técnica que o Kant usa pra rimar, uma escolinha de rima, literalmente. Mas, existe uma outra parada que a gente até, tipo, entrou numa discussão e tal, tipo, do poste lá que a Maria compartilhou, que era sobre a questão dos MCs que fazem a oficina na fundação, em centros culturais, que é a questão dos conceitos e os contextos de rua, tá ligado? E, porque muita gente fala que isso não se passa, que isso não se ensina, que isso tudo é vivência, mas, essa vivência, ela também não é, ela não acontece, tipo, não existe um método que as pessoas ensinam, tipo, a parte do griot, os caras não falam pra gente o que a gente pode, o que a gente não pode, é, existe uma barra que trave isso na questão de um curso online, tipo, você não pode ensinar o contexto histórico, o contexto da rua, tipo, porque você tá usando um método virtual? É, eu acho que dentro do que a gente tava até conversando antes de começarmos a entrevista, né, a parada de que a internet acaba sendo mais uma ferramenta de coisas que são muito antigas e, inclusive, as pessoas da rua, né, que se autodenominam MCs de rua, que criticam, eles criticam na internet, comentários na internet, tá todo mundo na internet, então, a gente vai ignorar isso, que tá todo mundo na internet, e, como o MC da diz num outro som também, né, se alguém vai ganhar dinheiro com isso aí, que seja nosso, e, e, e essa coisa do hype também, é, qual é a ideia também? é mais legal jogar pedra no curso do MC Branco Raipado do que promover o curso do MC Negro que tá falando de conceitos, de teoria, é muito mais legal jogar pedra nos outros do que, do que parabenizar, então, é, tem essa, isso aí, tanto é que tem uma confusão assim que é 99% da cena que acontece, que é o curso do Maomé é o Academia de MCs, que é, promovido pelo cara do Academia de Beats que chamou uma série de MCs, é como se fosse workshops, né, uma série de workshops de seminários online, que inclusive tem o Jong ensinando, mas ninguém falou, tipo, ninguém nem apontou o dedo pra nem pra apoiar e nem pra desapoiar, porque, ah, o Jong é o MC negro, foda, ah, não tem o que nós fazer aqui, mas o Maomé dá pra jogar pedra. Sim, é isso, tá ligado? mas é uma parada que também tem a ver com a questão da evolução que você disse da questão das ferramentas. Muita gente critica o mercado digital por não conhecer, por achar que digital é menos, né, mas aí vem o coronavírus e bota todo mundo pra mamar, porque a gente tem que falar com as pessoas só pela tela, a gente tem que estudar pela tela, quem faz faculdade tá fazendo aula online, tá tendo que aprender a lidar com isso, a gente só vê os nossos redes queridos pela tela e tá tendo que aprender a lidar com isso, e muita gente começou a aprender que sim, a informação via digital ela é tão importante quanto a informação passada pessoalmente, tem coisas que você só aprende vivendo, isso a gente não exclui obviamente de qualquer coisa, mas quando a gente tá falando de uma coisa que é uma habilidade da oralidade, é uma habilidade da musicalidade, é uma habilidade de mercado, tá ligado? Por que não? Lógico que o MC ele não vai deixar de ter que ter uma vivência na rua pra sobreviver, ninguém, ninguém, e aí eu falo com propriedade de quem tá dentro, ninguém tá aqui falando pra você, olha, você só vai entrar no estadual se você tiver feito o curso do Kant, tá ligado? Sim. Você vai entrar no estadual se você for lá batalhar e ganhar, e se tiver vários caras rimando igual o Kant, você já sabe qual é a fraqueza de vários caras, tá ligado? Porque a parada que faz o MC ser bom é a particularidade, a personalidade, MC que é cópia de algum MC que rima igual a outro MC, é que nem bactéria, bactéria, morre tudo com a mesma coisa, tá ligado? Então, mano, a rapaziada tem que entender que existiu um curso do Kant, um curso do Maumé, um curso do Garnet, um curso, mano, de quem for, ensinando a rimar, ou até mesmo um curso que seja mais completo, que fale sobre metade, ou então um curso que fala sobre a jornada inteira do MC, como a jornada do MC, não vai fazer o cara simplesmente sair da internet e entrar no nacional, não vai tirar o lugar de quem tá aprendendo na rua, tá ligado? A gente fazer esse tipo de coisa online e oferecer pra quem não tem por perto ou pra quem pode pagar e quer pagar, não tira a legitimidade de tudo que já acontece, tá ligado? E isso eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que quebrar, que é o que você falou da questão da limitação, que a gente tem que quebrar, de que não é porque existe uma coisa paga que a de graça deixa de ter valor, tá ligado? Ainda vai depender do seu esforço, do esforço do MC, que seja ele o que comprou o curso ou seja ele o que não comprou o curso, saca? Exato, inclusive acho que o que a molecada pode aprender com os MCs que tiveram resultado, que seja da era da internet ou de qualquer outra era, são MCs que são muito curiosos, são muito estudiosos, então todo mundo sabe, muita gente sabe que o Kant treinava aí cinco, seis horas por dia, então ele poderia fazer isso com o curso do Kant ou sem o curso do Kant, então o curso presume que você é um curioso que está estudando de tudo e quer ir num determinado momento você tem condição e quer investir naquilo que você acha que vai te dar retorno, né? Eu mesmo, quando eu acabar de desenvolver a jornada inicial, eu quero comprar o curso do Kant, eu não compro antes só porque eu quero definir a minha metodologia porque as coisas que você vê influenciam a gente, né? E daí, de repente, posso ficar com aquele método nossa, aquele Kant fez muito legal e eu ia fazer mesmo não fazer porque você viu o Kant fazendo ah não, eu vi o Kant fazendo e eu não quero fazer tipo... É, também, é, e, pô, eu, 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 quanto mais eu ensino online, mais eu aprendo sozinho e agora que eu criei o curso eu tenho vontade de consumir mais online também, já mandei mensagem para saber aquele cores e vozes que vai ter do Rashid com a galera da Fono falando sobre voz para rapper, já fui perguntar o valor, quero saber, tô curioso, é, então, e também, assim, até para esclarecer, né, teve um, pessoas que compartilharam, esses que compartilharam essas postagens falando, não me atacando, mas falando assim, pô, legal, o curso do Kant, e tal, acho que tudo tem valor, o curso do Kant, do Maomé, mas eu, eu não cobraria para ensinar, mas, assim, a pessoa pode não cobrar para ensinar, mas ensinaria de graça, porque eu já ensino há cinco anos de graça, então, eu não vi, é, e até, eu até abri um, um negócio, você pode mandar o vídeo para mim, e eu subo na batalha, quem, quem não ensina, quem não cobraria para ensinar, quiser ensinar de graça, continue ensinando, sobe o vídeo aqui, eu coloco os créditos para você, toda semana eu posto um diferente, e vai ser da hora, pergunta quantos vídeos eu recebi, é, é isso, tá ligado, tipo, e é aquilo, mano, é, a gente tem que entender que, o curso, vou, mano, jogar real, assim, real, real, coisa que ninguém vai te falar na internet, não existe nenhum curso na internet, mano, que tem algum bagulho dentro dele, que você não vai achar de graça, é verdade, o qual é a diferença do curso, é o atalho, tá ligado, o cara que ele prepara um curso, seja do que for, mano, eu já fiz muito curso de graça, já comprei curso pra caralho também, tipo, já li livro, que, tipo, as informações são as mesmas, a diferença de quando o cara faz um produto com aquelas informações, é que ele organiza isso de uma forma, em uma metodologia que te ajuda a aprender mais rápido, e você quer um exemplo prático disso na vida, vida, quando a gente começou a rimar, em 2006, 2005, 2007, não existia metade do material online que existe hoje, de batalhas, de freestyles, se você queria ver um cara fazendo freestyle, você tinha que ir num evento, tá ligado, e isso fazia com que a gente tivesse uma evolução mais lenta, porque a gente não tinha conteúdo pra consumir, a gente não tinha técnicas, existiam oficinas de MCs já naquela época, então, tipo, tinha MCs que passavam essa metodologia pra gente naquela época, mas era muito mais difícil de acessar, porque eram oficinas que eram, tipo, em centros culturais que eram distantes, ou então, tipo, que nem, casa do hip hop, Diadema sempre teve aula de MC, tá ligado? Sim. Pô, tipo, Tuchê, Thiagão, todo mundo passou por lá, mano, fazendo aula com o Gbox, com o Renato de Stolza, tá ligado? Eu fiz aula com o Gbox já. Já fiz aula, mano, eu fui na casa do hip hop uma vez, eu fiz uma aula com o Zé Brau, ensinando embolada, tá ligado? Pô, que massa, cara. O cara, mano, tipo, é uma coisa que, mano, a gente precisa falar, trombar o Zé Brau quando ele vier pra cá e fazer um curso do Zé Brau, mano, e pôr na internet, porque, mano, é muito bom, os MCs daqui não tem, não tem essa, o acesso a isso sempre, e aí esse é um ponto importante, tá ligado? Que é o contexto social. É muito fácil a gente criticar quem compra um curso online, ou então quem oferece um curso online, quando a gente tem, um centro cultural no nosso bairro que tem um curso. Eu moro, mano, do lado do Tendal da Lapa, tá ligado? Tem vários cursos lá, de dança, tem curso de oratória, eu fiz um curso de oratória de 45 horas com certificado, um cara pica de oratória, tem curso de canto, tem curso de teatro, tem de tudo ali. E aí é muito fácil eu falar, ih, mano, olha lá, o maluco ele paga pelo curso, mano. Aí você vai ver o maluco mora em Santana, no Amapá. E o acesso que ele tem é o internet, mano. Ele não tem um curso próximo. Então, tipo, o curso em si, é como o conteúdo no YouTube, ele também democratiza esse conhecimento. Nem todo mundo que pode, que quer aprender o método que o Garnet ensina, ou então aprender o método do Kant, ou do... Consegue estar aqui para ter uma vivência com o Garnet. Nem aqui, né? Porque eu estou em São Paulo e ele está em Piracicaba, tá ligado? Consegue ir para ter uma vivência com o Garnet. Nem todo mundo que quer aprender uma técnica do Kant consegue acesso ao Kant. Nem todo mundo que quer aprender, tipo, o método do Mamute vai ter acesso ao Mamute aqui em São Paulo. Vai colar no CPBMC e ouviu falar durante a reunião dos MCs, tá ligado? E o curso, ele democratiza aí. Porque, tipo, você pode pagar. E aí você fala, ah, mas, porra, é caro. Mano, quanto custa o seu curso? 297 em 12 vezes em dois cartões. Tá, tipo, 297 reais. Eu fui fazer um evento em Presidente Prudente. Tem MC pra caralho em Presidente Prudente. É o preço da passagem de de volta de busão. Tá ligado? Vários MCs, tipo, não podem vir de Presidente Prudente pra cá e passar um dia com o Garnet. Mas se ele compra um curso por 300 reais, ele passa curto tempo tendo as aulas do Garnet. Porque só na semana da jornada dos MCs foram quatro horas de vídeo. Um vídeo por dia, uma hora de vídeo por vídeo que ele lançou. E já era um conteúdo denso. Tá ligado? Então, mano, valores. Essa questão dos valores é o valor da informação, o valor do conhecimento. Tá ligado? E também contextualizar essa questão do valor. Tá ligado? Obviamente que são prioridades. Tem gente que não quer gastar 600 reais pra aprender a rimar igual o Kant. Ok, mano. Tá ligado? Ok. Tem gente que não vai querer pagar a jornada do MC. também é ok, mano. Mas assim, você não pode falar que isso não é legítimo. Tá ligado? E não é importante, principalmente pra quem não tem acesso a essas pessoas próximas. O que você acha dessa questão do contexto social? Como que você trata isso dentro da jornada do MC, obviamente? Porque eu sei que eu já assisti os seus lançamentos. Eu tô na sua lista de e-mail, acho que desde 2016, 2017. Eu já vi você fazendo e-mail durante viagem quando a gente foi lá pro Nacional em 2018. Então, mano, eu sei mais ou menos o que você ensina. Mas o que você fala fora da questão de rima? O contexto social e até mesmo dessas conceitos de rua dentro do seu curso da jornada do MC? Explica um pouco aí pro pessoal como que é pra quem não conhece. Sim. É, realmente, o esperado é toda a parte técnica da rima, do improviso, da escrita. O não esperado é a parte histórica, a parte dos griôs, esses contextos sociais. E o final do curso também, que ele ainda não foi gravado, mas é um final baseado muito na jornada do herói, que a jornada do inicio é baseada na jornada do herói, né, do Joseph Campbell, que é um mitólogo. E no livro também A Guerra da Arte. Muita gente fala A Arte da Guerra, não, A Guerra da Arte mesmo, que eu trabalho toda essa parada psicológica do artista. Então, assim, sinceramente, raramente, a maioria dos meus alunos não são boys e não são tão afissurados pelo hype, assim, eles têm uma identidade mesmo com essa parada do caminhar, tem até um depoimento muito bonito que eu salvei do menino, que ele é lá do sul, né, e eu mandei uma mensagem pra ele, assim, ô, mano, obrigado por apostar aí no meu conteúdo, tal, né, fora que, assim, toda semana tem uma aula ao vivo como nós estamos fazendo aqui, tem ao vivo, né, lá no Discord, né, que é uma parte, assim, bem legal também. E eu falei, pô, e aí, o que a gente motivou, né, a fazer parte aí da jornada? Ele me falou, pô, mano, é o meu sonho, eu acho bonito a cena crescendo, na minha cidade não tem cena, na maioria da galera que tá no meu curso, tem galera do interior, do Brasil inteiro, a maioria deles não tem cena na cidade, então eles querem fazer uma cena na cidade, eles querem entender como você tá no interior e você participa da cena forte do seu estado, do seu país, e a gente troca várias dessas ideias, e ele falou, meu, eu quero muito fazer isso, fiz 18 anos, minha mãe falou que ia me dar um violão de presente, eu tava empolgado, tava guardando dinheiro por curso, e eu fui roubado, e aí, mano, eu fiquei, pô, sem grana, e aí minha mãe ia me dar um violão de presente, de aniversário, e eu falei, então eu quero o curso de jornada da MC, pô, e aí eu abri mão no violão, que é o que você falou, mano, prioridade, tipo, é um assunto pra erro, né, e ele tinha essa conexão com a causa do hip hop e tal, e investiu, então eu tento, assim, dentro das minhas limitações, às vezes de tempo pra subir os módulos novos e pra fazer as lives, fazer o melhor possível, porque eu sei que pra eles é um sonho, né, e eu acabo funcionando como um mentor mesmo, preparando não só pra rimar, mas pra encarar a jornada como um vale cheio de altos e baixos que não acaba nunca, nem que você ativa, tão sonhado o hype, e isso nunca acaba, o hype acaba, pra você ver, não é o curso de rima do Garnett, tipo, é um curso de competidor, né, mano, precisa falar de toda essa preparação do competidor e também do artista, porque o artista, querendo ou não, ele tá sempre numa guerra constante aí, com o processo criativo e com as tendências de verdade, não, é uma parada que, mano, tipo, não é só o curso de rima, tá ligado, existe o curso de rima, tipo, que é válido, e existe, tipo, o curso que ensina várias outras coisas, então a gente tem que entender o que que é, o que que tá sendo ofertado e o que é hype e o que não é hype, tá ligado? Eu acho que uma outra questão também que é um problema não só dos cursos, mas é um problema já do hip-hop é que a gente se acostumou a tudo ser de graça, é, porque, tipo, as ofertas eram de graça, porque o a prefeitura, o governo do estado, tipo, pagavam rocineiros nos centros culturais pra ter essa programação, aí você vai lá e, tipo, o evento é de graça, tipo, você vai entrar no evento de graça porque a prefeitura paga o artista, isso limitou muita gente também, deixou a gente muito refém desses eventos de graça, tá ligado? Muitos artistas hoje preferem ficar em casa postando música no Spotify pra ganhar dinheiro com streaming do que fazer pequenos shows pra 50, 60 pessoas cobrando um ingresso básico, porque as pessoas não pagam um ingresso básico, tá ligado? Isso é meio frustrante. Quando eu comecei o CPBMC, era de graça no primeiro ano, no segundo ano a gente cobrou 50 reais por inscrição por batalha. Mano, me falaram que eu tava roubando os MCs, véi. 50 reais, mano. Impressionante, né? E aí, o que que eu falei? Mano, eu não só cheguei cobrando 50 reais, eu expliquei todo o plano de negócio pra todas as batalhas, você é, tipo, é da Batalha Central, você, tipo, recebeu o mesmo e-mail que todo mundo. Em que eu falava pro pessoal, ó, o bagulho é o seguinte, é 50 conto pra batalha, mas vocês vão repassar isso pros MCs. Então, mano, são 50 conto pra batalha, você tem 16 MCs batalhando, você cobra 4 reais de inscrição de cada MC, são 64 reais, te sobram 14 reais. Dá pra investir na passagem, numa parte da passagem ainda do classificado. E aí, mano, eu expliquei tudo isso pra todo mundo, só que vários organizadores preferiram tirar o dinheiro do bolso pra não ter essa dor de cabeça. A gente tem muito essa mentalidade do tudo de graça é melhor, só de graça que é bom, tá ligado? E a gente olha, pensando em MCs competidores, né, já, tipo, nesse contexto do CPB MC, os competidores de skate, eles pagam inscrição pro campeonato, pagam pra colar no lugar, tá ligado? E ainda tem que pagar o que os competidores usam. Os competidores de boy, muitas vezes, pagam a inscrição da crew, pagam as viagens, e o MC, mano, ele já não tem que gastar com equipamento, porque ele chega lá, tipo, nem os MCs profissionais, mano, dos MCs famosos. Só com esse aqui. É, MC famoso, mano, tipo, de hype aí, eu conto nos dedos o MC famoso que tem o próprio microfone. Nem isso, mano, nem isso. Tá ligado? Imagina se a gente começa a fazer nas batalhas que nem é no skate. Você não vai chegar no campeonato de skate e pegar um skate e sair andando com o skate do outro. Você tem que levar o seu skate. Então a gente vai falar pros caras, é o seguinte, a gente tem aqui a batalha, a gente tem dois cabos, certo? Você traz seu microfone. E aí, se sua voz vai sair boa ou não, não é culpa minha, é do seu microfone. Pode crer. Olha a polêmica que você arruma. E aí, tipo, é o básico, tá ligado? Exato. Existe essa parada que tem que rolar, mano, tipo, você vê, tipo, o Franquejara, salve o Franquejara, o Franquejara tá aí na live, logo menos às sete horas a gente entra também com o programa de rádio lá na MKK Web Rádio, certo? Eu, o Franquejara e o DJ Casper. Hoje a gente vai tocar lá a música do Quevão, a música das minhas do Rio, a Atena, a Catu e a outra que eu esqueci o nome e a música nova também do Gigante no Mic. Toda semana a gente tem um programado de segunda-feira na MKK e aí, nesse tempo de quarentena, eu levo três músicas de MCs que eram de batalha ou são de batalha pra tocar na rádio, certo? Mas voltando à ideia, o Franquejara, mano, tipo, grande nome da dança aí, lenda da dança. Salve o Franquejara. Mano, os caras, tipo, nos eventos de dança, existem vários eventos que tem, tipo, workshops pagos e tem muito mais gente pagando do que se fosse MCs. Se a gente fizer um workshop com o Garnet pago, mesmo que seja cinco reais, a gente vai ter muito menos MCs do que, tipo, se fosse um workshop de dança, tá ligado? E mesmo assim, o pessoal, eu tava vendo o pessoal mais novo falando que na juventude da dança existe essa mesma ideia dos MCs, que os caras não querem pagar nem inscrição, nem workshop, é foda, tá ligado? Como que você vê isso? Tipo, ainda mais indo de uma cena no interior, onde, querendo ou não, tudo chega um pouco depois do que, tipo, vem da capital, tá ligado? Sim, exato. Como que eu vejo essa cena, essa cena nossa que eu lidar com o dinheiro, né? Então, a gente, quer ou não, o movimento hip hop, ele tá completamente vinculado às reivindicações em relação a direitos civis, direitos de oazer, direitos a políticas públicas e tudo mais. E acho que, ao mesmo tempo que isso é importante e é determinante no nosso movimento, é o movimento juvenil com adulto. E na vida adulta, cara, tipo, tudo que você vai fazer, você sai de casa pra fazer qualquer coisa, você põe um... acaba tendo que gastar dinheiro. E acho que isso também tem muito a ver com a seriedade do... também do... do MC, saca? Tipo, pra um MC, pra um cara que quer ser um MC, sei lá, você quer ser, você quer fazer um show, cobrar... pô, é... tem MCs aí do hype aí que estão... que um show dos caras tá custando uns 50, 60, 70 mil. e você quer fazer um show assim, sei lá, daqui 10 anos. No dia de hoje você não quer gastar 50 conto, pra se escrever numa batalha, 4, 5... Então não condiz o que você quer com o que você tá disposto a fazer. Tem que ser condizente, se você quer muito, você tem que dispor. Dispor de muito no sentido assim, não quero que você tenha muito dinheiro, mas eu quero que você esteja disposto a dar muito pelo que você quer. mesmo que seja um negócio de... Ó, eu fui numa oficina gratuita, no Diadema. Eu moro em Piracicaba, custou, saiu o preço da van, as horas de ida, as horas de volta, sábado que eu perdi, um monte de coisa que eu deixei de fazer pra estar em Diadema. Então teve um preço pra mim, que não foi o oficina, mas foi a passagem, foi o tempo, foi tudo mais. Então acho que falta a gente ter essa noção de que o sonho, ele precisa se alimentar, o sonho é com a gente, ele precisa comer. Então a gente precisa dar o alimento certo pro nosso sonho e também a gente precisa quebrar alguns estigmas e paradigmas, como por exemplo que o MC é o cara que aprende sozinho ou que o rap se aprende uma vez. Não, você aprende todo dia, você aprende uma coisa nova e você aprende em vários ambientes, você aprende na rua, você aprende na internet, na biblioteca, você aprende no workshop, no cinema, no centro cultural e acabar com esse estigma que é um dos estigmas que traz muitos meninos que estão no hype hoje e vieram me perguntar como rima. Hoje eles não me respondem se topam fazer uma live comigo. Por quê? Porque agora eles entendem que eles estão num patamar que eles sabem tudo, tipo assim, agora eu sei tudo, esse patamar nunca acontece. Então a primeira coisa pra você estagnar no conhecimento é você presumir que você sabe tudo e a primeira coisa pra você não alimentar o seu sonho é presumir que não se investe em sonho. É bem disso. O Davi ainda compartilhou aqui com a gente que ele já rima três anos, mesmo assim ele aprende coisa pra caralho no seu Telegram. Que inclusive é de graça, né, o seu Telegram. Você não cobra pelo Telegram. Não, ó, pra você ter uma ideia, então, eu vendo um, depois de cinco anos de conteúdo de graça, eu vendo um curso de 300 reais que alimenta o Telegram, os vídeos no YouTube, os vídeos no Face e as lives no Insta. Então, e toda segunda-feira quando não temos quarentena, a gente visita uma escola pública. Toda segunda-feira. Então, tipo assim, Desculpa, não corta o áudio. Tipo, o banco é essa ideia de ir nas escolas. Tipo, não é uma parada que vem de outro lugar. Sim. Então, assim, eu vendo, eu tenho aí sete atividades, oito, e uma é paga. O resto é gratuito. Uma delas só é paga e essa única atividade paga é que dá o mínimo de lacuna aí pra eu poder investir tempo no Telegram, investir tempo no e-mail também, quem está na lista de e-mail recebe os artigos exclusivos também. Então, é... Assim, até pra você ajudar, você precisa estar ajudado pra você poder dar mais. Se eu não vendesse nada, se eu fizesse tudo isso e não tivesse nada pra vender, ia chegar uma época que eu não ia mais dar conta de produzir o conteúdo gratuito porque eu ia ter que arrumar um emprego convencional. Isso ia me tomar um tempo. Total. E, mano, a gente está encaminhando pro final dessa live que já estamos aí há uma hora e vinte batendo esse papo, certo? E eu não tenho muito a ver com o curso, mas a gente entrou nessa ideia de monetização e tudo mais. Eu queria comentar um outro assunto e te pedir um salve. Você cobraria vinte e cinco reais por um salve, Garnet? Mas é uma parada que... Eu, tipo, eu brinco com isso, mas eu não acho que não é legítimo também, tá ligado? Porque você não está cobrando... As pessoas estão me cobrando vinte e cinco reais por um salve, mas não é um salve. As pessoas não entraram pra ver qual é do projeto. Não é um site da Batalha da Aldeia que cobra os vinte e cinco reais do Bob, tá ligado? É um site que vende salves de vários outros influenciadores, inclusive youtubers famosos. E, mano, o Bob, querendo ou não, ele é um youtuber famoso porque a Batalha da Aldeia é um dos maiores canais do Brasil hoje em dia, tá ligado? E aí, eu quero fazer uma brincadeira aqui, mano, porque a gente tem muito, muito... muito... As antigas na nossa vida aí que, mano, não gostam muito do mano, né, velho? Não gostam muito da Batalha da Aldeia. Vários MCs, várias pessoas mais antigas não gostam muito da Batalha da Aldeia porque, né, tem todo o contexto das polêmicas que já aconteceram por lá e tudo mais. Só que esse site manda um salve aí, ele é um site que é uma reprodução de um site gringo chamado Camel. E a gente tem nesse Camel nomes como esse daqui que eu tô mostrando agora na tela. Caramba, aí sim. Ele tirou no momento, ele não tava disponível no momento, mas ele tava aqui, ele já, tipo, vendeu 96 reviews de salve. A gente tem nomes como esse mano aqui, ó. Deve ser uns salves caros, hein? 150 dólares pra você ter um salve do Redman. Caraca, mano. Tá ligado? 600 pila, mano. É, pra comprar o curso do Cante, o do Garnet, ainda sobra pro caderno ainda. Então, mano, é uma parada que a gente tava falando, que a cultura hip hop aqui, ela ainda tem muito essa trava de você tá nessa ideia de que, tipo, ganhar dinheiro é errado, entendeu? Tipo, mas que não, não, ele tá vendendo o tempo dele, tá ligado? Que é uma questão de mandar um vídeo personalizado pra uma pessoa, ele tá parando o dia dele pra te mandar um vídeo personalizado ali, tipo, muita gente usa disso até pra outros negócios. Não sei se você conhece um cara que chama Rayan Santos. Pô, eu conheço, eu compasso com tudo. É um cara aí que é um dos famosos do marketing digital, ele é polêmico pra caralho. Polêmico pra caramba. É o core dele, eu sei, polêmico. E ele fez um vídeo, quando ele fez um milhão, quando ele teve um milhão de seguidores no Instagram, ele soltou um vídeo com vários famosos mandando um salve pra ele. Pô, Rayan, parabéns por você, um milhão. E aí os caras falaram, ó, Rayan, relacionado, né, mano? O Charlie Sheen mandou um salve pra ele. Ele comprou um salve do Charlie Sheen. Caraca, ele mesmo fala isso? Ele fala isso numa palestra, tá ligado? Porque quando você entra nesse site, você coloca lá numa parada, tipo, é... Então, você compra lá, tipo, o salve do Charlie... Pô, dá pra você comprar um salve do Marlon Wayan. Tá? As branquelas, Wayan Brothers, você vai lá, paga... Quanto que é o salvo dele? Ainda não apareceu aqui. 500 doll. Paga 500 doll pra ter um salve do Marlon, e aí você tem 150 caracteres. E aí você vai lá e coloca. Você vai falar isso aqui pra mim. E aí ele te manda um salve falando isso, aquilo que você falou, ele não só mandou, não é, tipo, salve. Você vai lá e coloca. Não, tipo, você vai mandar um salve pro Mamute, porque ele tá fazendo uma live foda com o Garnet. Aí ele... Hey, Mamute! Oh, não play me com o meu Garnet, niga! E aí você volta no seu Instagram e o cara fosse seu amigo, tá ligado? Sim. Pô, não. Genial, mano. Não, Marlon Wayans. Bom, salve do Marlon Wayans, do Islop Dog, seria da hora. E a gente tem muito disso, né, mano? Que é a questão do... do hip-hop demorar pra entender o que o hip-hop lá fora já entendeu, os preços lá fora já entenderam. Tipo, o dinheiro tá aí, mano. A gente tem que fazer esse dinheiro, porque os brancos vão continuar fazendo, a gente fazendo ou não, tá ligado? As pessoas vão fazendo isso, os rappers que andam com gente de fora do hip-hop vão fazer isso. Se a gente não fizer, tipo, vai estar tudo aí. Sim, e nós vamos continuar precisando de dinheiro. Vamos fazer da pior forma. Muito se fala da questão do... Quando eu comecei fazer o canal do McRoy, que era rap de game, eu fui chacotado, porque, mano, é puxado por humor, é puxado por game. Quando a gente fez uma página de humor de rap em 2011, a gente foi criticado por grandes nomes do rap nacional, tá ligado? A gente não podia fazer humor com rap, era errado, tá ligado? E hoje em dia, quantas pessoas não fizeram página grande e ganharam dinheiro, até, tipo, divulgando rap com humor, tá ligado? O negócio é que a gente demora muito pra entender isso. E, porra, a gente tava falando de fazer humor e hip hop que o Ice Cube já fazia na década de 90. Sim. O próprio Snoop Dogg já participava de comédia, de comédia pastelão, tá ligado? Tipo, como ator. Black pastelão. E por que que a gente não pode, tá ligado? Por que que é errado quando a gente faz? De onde que surgiu essa mentalidade, tá ligado? É um apelo aí que eu faço, vamos parar, vamos parar, pra pensar nisso daí. Tipo, como que você vê essa parada? Você que é um cara que estuda bastante coisa além do MC, né? Além da sílaba tônica que bate na cabeça do quarto compasso. Passe essa visão aí e aí a gente vai pro, a gente encaminha pros finalmente, porque, mano, a gente tem que entender que não é só rimar, tá ligado? Não, é só rimar. É, acho curioso essa pergunta. Eu tava assistindo esses dias o Rhythm and Flow, né, o seriado, e lá o o Nipsey Hatter, ele tem uma escola de rap, né, mano? Tem uma galera lá estudando, e tipo, os mesmos caras brasileiros que assistem, falam, mano, assisti um seriado, o Brasil tá muito atrás, porque os caras tão muito à frente, são pessoas que criticam quando isso começa a acontecer aqui. então não dá pra entender qual é o problema, o problema é a falta de visão ou é as pessoas do seu lado ter a visão e ter a coragem de quebrar a religiosidade que foi criada no hip-hop brasileiro, que é tratado como religião, tipo, ah, vender é pecado, fazer piadas disso é pecado, e, cara, é uma expressão cultural, inclusive é uma expressão biologicamente super favorável à expansão de outros talentos, muitos atores se descobriram primeiro pelo rap, o Will Smith, tantos outros que através do rap descobriram seus verdadeiros talentos, então eu acho que a gente, pra, eu acho que assim, pra gente começar a mudar a visão de que os MCs podem viver disso, mais MCs podem viver disso, mais MCs podem atuar, mais MCs podem ensinar, mais MCs podem ser escritores e dominar em outras artes, acho que pra isso é preciso os que já pensam assim começar a aparecer mesmo seus projetos, como você apareceu com o projeto de humor e vários projetos que você já apareceu da comunicação rap ou aparecer com o consultor de rima e não abrir mão desses projetos até que eles cheguem aonde eles foram pontuados pra chegar, porque eu vejo assim, é natural, né, a gente tá falando, ah, porque da época da pedra, não sei o que, é natural, desde a época da pedra e tal, a gente se baseia muito pelo reconhecimento do grupo, hip hop é grupo, então se você não tem o reconhecimento, você já fala, poxa, velho, fui reconhecido, não vou pra frente com esse projeto, mas não, a gente contrariar essa lei quase natural no hip hop brasileiro e seguir em frente mesmo com as críticas, mesmo com as piadas, porque lá na frente a gente vai encontrar o pessoal que também pensa assim e começar a mostrar o outro lado que ainda não surgiu aqui, o exemplo que você deu do Ice Cube, perfeito, cara, o Ice Cube fazer comédia é a mesma coisa que você vê o Mano Brown no show e no outro dia você vê ele num filme de comédia, velho, cara, isso aqui é imaginável, as pessoas, tipo, não, como você pode pensar um pecado desse, mas é, o Ice Cube fazendo comédia é isso. Pegando a ideia, o gancho da parada que você falou da escola lá do Hitman Flow, um pouquinho, desliga aí pra mim, por favor, desculpa, eu tinha cortado, você fala de novo? Pegando o gancho da ideia da escolinha de rima lá do Hitman Flow, o Giovanni tinha feito uma pergunta, o G.O., apresentador da resenha, em primeira mão aí, contando pra vocês também que ele vai ser apresentador aqui do nosso canal em alguns outros quadros, certo? Ele fez uma pergunta que você acha a pena, que vale a pena abrir uma escolinha de freestyle, tipo, ter um local fixo, montar a sala de aula, tipo, um cursinho mesmo, como se fosse uma casa do hip hop focada em aulas de freestyle, tipo, e passar séries, né? Com certeza, ia ser muito, cara, ia ser muito legal, super, acho que valeria a pena, assim, e também, e ao mesmo tempo como tá tudo na internet, né, vale a pena você abrir isso e fazer os vídeos e colocar isso na internet também, e fazer a versão online, mas acho super, super inovador, ter uma escolinha física, e assim, como o online tem essa parada que você já falou, que ele chega em todos os lugares ao mesmo tempo, ele acaba sendo para você sobreviver mais interessante, mas se eu tivesse, vamos supor assim, se eu tivesse uma receita com um consultor de rima que suprisse dez vezes uma expectativa de um ano, eu teria uma escola física com certeza, de rap, assim, porque eu gostaria, porque qual é a ideia? no serado do Impsen, ele fala, né, ele fala, aqui é a escola do professor Xavier do rap, tá ligado? Então, cara, você imagina o que é você pegar, conviver com uma molecada que daqui dez, quinze anos, talvez, os caras estejam voando e você ver aquele moleque no início, deve ser muito massa, muito gratificante, né, eu tive, que nem te falei, eu tive a experiência de estar três, dois anos na escola do ensino básico com os mesmos, assim, ver eles, tem até uns vídeos no YouTube, ver eles desse tamanho, ficar gigante, então, acho que super vale a pena, porque o contato físico é insuperável, cara, por mais tecnológico que a gente seja, o contato físico, você trocar uma ideia, assim, é insuperável. E a parada que eu estava pensando aqui até também, eu comecei a brisar nessa ideia quando você falou da escola de rap, é que isso, além de ser um projeto que tem uma potência, tipo, social, né, demais, assim, que você tira o molecado da rua na região que está ali, você dá uma opção de entretenimento, uma opção de arte, uma opção de evolução, é também um projeto que tem um potencial de mercado muito grande também, se você pensar que você pode agregar aquelas pessoas ali, daquela escola, você fazer um selo musical e tudo mais, com a evolução do mercado musical hoje em dia, com os streams e tudo mais, isso também pode ser um projeto que ele acaba até se pagando a longo prazo, né? Tipo, artistas que saem da sua base e conseguem, tipo, receita o bastante para bancar os artistas novos e você ir continuando caçando esses, que nem o pessoal do futebol faz, né, mano? Que é catar os moleques de 12 anos e fazer os Neymar da vida. Sim, exato. É. E a questão do ensino, se a gente, com o tempo, botar força, energia nessa questão do ensino, do rap, acho que alguns anos nós vamos ter aí um... o nível todo vai subir e quem paga para fazer ou não vai conhecer coisas novas e também vai se forçar num limite maior, porque eu fico pensando, meu, qual que é o limite da rima? Qual é o limite do freestyle? É o limite que a gente conhece, mas não quer dizer que é o limite físico, biológico, real. E, assim, por exemplo, eu organizei lá o conteúdo na jornada do MC, mas, assim, eu não tenho dúvidas de que muitos que passaram por lá vão conseguir fazer o que, vendo o que eu ensinei, o que eu não fiz. Eles vão ver e conseguir fazer o que eu mesmo não consegui fazer de um ponto que eu demorei até 35 anos para saber. Eles vão saber com 15, misturar com os conhecimentos e com o do Kant e com o do outro e com a batalha que ele vai e ele vai criar um negócio e vai falar, caramba, como é que você criou isso? Quanto mais conhecimento e gente falando de conhecimento, melhor. Para a cena como um todo. Total. Mano, você falou um bagulho ali que já me abriu vários outros pensamentos que é melhor a gente deixar para uma outra live porque já estamos aqui há uma hora e meia e daqui a pouco a gente vai estar na WebKK, Web Rádio, MKK Web Rádio e não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente, mano, vamos fazer uma outra live discutindo outras ideias. Esse mês aí eu vou fazer live toda semana lá no grupo fechado, que é esse grupo que está aqui na tela, que é o grupo do grupo de estudo para MCs. É o facebook.com barra grupos, grupo de estudo para MCs. Você vai ver lá o logo do portal Batalha de Rima, só solicitar a entrada e aí toda segunda eu vou fazer uma live para falar sobre o livro que eu vou lançar no mês que vem que chama MC Hacks, que é falando sobre batalha de MCs, dando macete, mano, para você aproveitar muito mais o que você já sabe e aproveitar o que você pode aprender com os outros MCs também. Vou fazer três lives, nas três próximas segundas e aí na quarta semana eu vou lançar o livro online lá e quem tiver no grupo pega de graça, quem não tiver vai ter que comprar no Amazon, certo? E é poucas, é comprar no Amazon, cinco reais. Que nem quando eu vendia isso na porta da porta, cinco reais, tá ligado? Cinco reais, ó, já era. dá um salve final. Oi? Um salve final? É, não, já dá para fazer o salve final. Não, não, demorou. Primeiro, eu não venderia um salve, mas se eu não conhecesse o Bob, eu compraria um salve do Bob, porque é massa, assim, que, por exemplo, qual é o legal de você comprar o salve? Que você pode comprar o salve para outras pessoas, então, de repente, se o seu namorado é fã de um cara, fã de uma atriz, você fala, eu falo isso aqui no salve, a pessoa manda é muito massa, então, eu compraria um salve, não venderia só porque quem vende muita coisa deixa o público muito dividido, então, eu prefiro vender uma coisa só. E o salve final, eu queria agradecer você aí pelo convite, pelo bate-papo, deixar a sua audiência convidar eles também, agradecer eles pela presença e convidá-los que eu vou fazer também uma uma live quarta-feira às cinco no Insta com o Thiago El Ninho, então, essa semana vai ser praticamente a live dos rappers educadores, tá ligado? Coincidentemente, vai ser a semana dos rappers educadores e também, se eu puder mandar esse link aí para a minha lista de e-mail aí, para a galera entrar lá, eu agradeço. Com certeza. A gente vai postar aqui, a gente vai pegar essa live aqui, vou jogar no YouTube do portal Batalha de Rima também, para a semana que vem eu vou testar, fazer uma live lá no meio da semana, não a de segunda-feira, que a de segunda-feira é para o grupo fechado, para ver qual é a audiência lá também, como que funciona isso, porque eu estou testando. Estamos chegando aí nesse mundo de live, certo? Para você que está vendo depois, para você que está vendo no YouTube, eu vou deixar os links do Garnet, rede social, tudo aí no descrição, certo? O link do Telegram, o link do curso, o link do Instagram, o link do Facebook, Brooks, você tem uma página para pegar o e-mail, passar a lista de e-mail? Vou deixar o site do Garnet aí, você entra lá e entra para pegar o conteúdo dele, que ele tem muito conteúdo de graça, que é bom, é denso, certo? Vale a pena. É isso, quem entrar no site, que é o consultor de rima, que agora não está em período de lançamento, você pode clicar como se você fosse acessar ali no canto direito da tela, o jornal do MC, ele vai pedir seu login, ele não vai entrar no curso, mas eu vou receber o seu e-mail e você passa a receber diversas dicas gratuitas, e sempre quando eu faço uma programação nova lá, você recebe o convite e tal, e o Mamute vai deixar o link do curso para os interessados também, que é vocês que estão assistindo a live aí, que estão sabendo desse link do curso, que eu falo do curso só em períodos da jornal do MC gratuito. Show! E é isso, deixa eu pensar se eu não tenho que falar mais nada de, já que eu estou aqui há uma hora e meia, eu posso ficar mais dois minutos pensando, mentira, não vou ficar mais dois minutos pensando, tá ligado? E não só as lives... Vou lançar uma promoção aqui para a galera que tem que comprar com o link do Mamute nas próximas 24 horas, que é o seguinte, que eu tinha esquecido, que eu tinha preparado essa. Quando deu aquela polêmica lá sobre cobrar para ensinar rap, uma instituição educacional entrou em contato comigo, falou, elogiou o trabalho e tal, e falou o seguinte, até dez pessoas que adquirirem o seu curso, tá tocando de novo. a cada dez pessoas, para as próximas dez pessoas que adquirirem o curso, que já estava o carrinho fechado, ele falou, que adquiriu o curso com o código metade tapado, eu pago a outra metade, a gente paga a outra metade, então, tipo, no link do seu link, no link que o Mamute vai colocar aí, se você ir lá pôr para comprar, vai aparecer 297, você escreve metade, tapado, ele cai pela metade, porque a outra metade que ele paga é a instituição. Mas só os primeiros dez, é isso? 24 horas. É, ó! É isso. Então, tá aí, eu vou botar o link aqui na live, eu vou postar nos comentários assim que eu fechar a live, porque eu não peguei ainda, eu também não estava preparado para essa grande promoção, gerente. Vai estar na descrição do vídeo aí, então, nas 24 horas, eu vou tentar postar o vídeo ainda hoje, segunda-feira, dia 1, então, se você está vendo ele antes do dia 2, antes do dia 3, porque o dia 2 ainda são as 24 horas, você pode ir lá e usar o metade tapado, depois disso daí vai ficar difícil, né, meu querido? Vai ficar difícil, e se você entrar agora e você não achar o metade tapado, é porque 10 pessoas foram muito rápidas, pode acontecer. Além, chamar quem não é inscrito no canal do portal Batalha de Rima, quem está vendo pelo Facebook, colar lá no YouTube no portal Batalha de Rima, que tem, vou voltar a postar vídeo lá, tem o vídeo com a entrevista do Vitu para sair essa semana ainda, Vitu é MC lá de Pernambuco, certo, ele já foi para o Nacional, na outra semana eu vou soltar a entrevista com o Gullio, que é um outro MC lá de Pernambuco, mas que já morou na Alagoas, ele já foi pelo estadual por dois estados diferentes, e foi um cara que ganhou fome, inclusive na Batalha da Aldeia, fez um final com o Kant, e essa semana aí eu vou soltar mais alguns videozinhos durante essa semana para chamar o pessoal para o grupo, que eu vou ensinar para todo mundo como é que é o meu método de treino. Da hora, da hora, eu vou entrar no mundo aí, eu quero saber. Essa semana aí, de amanhã até sexta-feira, vai ser todos os dias um videozinho novo, aí você segue no Facebook, Instagram e YouTube, que eu vou postar em todo lugar, certo? E quando nós vamos ouvir você no podcast? Qual podcast? No seu podcast. No meu podcast? É, eu estou pensando, acho que eu vou tirar essa live aqui, já vou colocar um podcast também, e vou colocar todas as entrevistas que tem no portal, no podcast também, e eu estou fazendo o podcast do Trampo da Hora, que é um outro projeto meu, se você não conhece ainda, acessa lá trampodahora.com.br, que eu falo sobre empreendedorismo, porque eu falo de tudo. É uma parte tão importante quanto o talento no retorno. Sim, total. A gente vai ficando por aqui, certo? Um salve do Mamute do Garnet, o Corre Continua, Vida Lula, Batalhas de Rua. É nóis.